Tá achando que hoje eu fiz café pra acompanhar? Muah! É chá mesmo! Ah, essa fumacinha na câmera, que coisa linda! Chá de hortelão pra harmonizar com essa receita de cookie vegano! Ninguém vai acreditar que este cookie é vegano! Por isso que na caneta é escrito COFFEE! Eu resolvi enganar e servir sim! Seja bem-vinda ao último cookie do pacote! Aqui a gente vai ter já 5 colheres de sopa de açúcar mascavo Vou usar só o açúcar mascavo, não vou usar açúcar branco Ou seja, essa receita também leva menos açúcar Vamos acrescentar aqui óleo de coco Lembrando que eu fiz aqui a medida com óleo de coco líquido, tá? Depois acrescenta uma colherinha de chá, de essência de baunilha E dá uma mexidinha Aqui o óleo de coco já faz a vez a manteiga e é muito mais rápido, né? Já tá pronta aqui essa primeira parte Em seguida a gente vai acrescentar 2 colheres de sopa de leite de coco Pode ser qualquer leite vegetal e se você não for vegana também pode ser o leite comum de vaca 2 colheres de sopa também de purê de maçã Que eu que fiz esse purêzinho de maçã em casa, tá? Então pode ser caseirinho Esse purê de maçã vai fazer a vez do ovo na receita E se ele tiver algum pedacinho de maçã ainda Não deu pra amassar direitinho Também não tem problema, a gente nem vai sentir essa maçã E acrescenta agora uma xícara de farinha de trigo Tem alguma coisa super hipnotizante de ver a farinha ser peneirada, né? Bom, eu acho isso E essa xícara de chá não precisa estar muito cheia não, tá? Meia colher de chá de bicarbonato de sódio E um pouquinho de sal E a gente vai dar já uma misturadinha Se você tem amigos veganos aí, vegetarianos, já compartilha essa receita que eles vão amar Eu vi que a massa ainda estava meio seca, então a gente pode acrescentar mais leite Se for o contrário, se você achar que a massa está muito úmida, você acrescenta um pouquinho mais de farinha Mas vai sempre aos pouquinhos, tá? E a gente acrescenta agora chocolate, gotinha de chocolate Um quarto de xícara, assim, ou mais, né? Pode caprichar no chocolate aí E aí eu pego com uma colher de sorvete para modelar os cookies Só para eu ter uma noção mais ou menos de tamanho Essa receita vai render seis cookies, assim, num tamanho considerável Lívia, tira essa colher da frente, please Muito obrigada Bom, a massa não precisa ir para a geladeira Nem massa, nem quando ela estiver no formato dos cookies, tá? E aí você já vai para aquecer no forno mais alto, tá? 200 graus E eles vão ficar do tamanho que eu deixar Ainda vou caprichar com mais chocolate por cima Se você quiser que ele fique mais achatadinho Dá uma achatadinha neles, senão eles vão ficar, assim, bem altinhos, tá? E o chocolate, claro que se você for vegano, o chocolate tem que ser vegano, né? Se não for, aí você coloca o chocolate que você quiser Voilá! Dez minutos depois, os meus cookies veganos estão prontos Para serem devorados Macio, alto, rápido, fácil Esse cookie é delicioso E ninguém vai acreditar que é vegano Nem conta para eles Boa fornada para você E a gente se vê no próximo vídeo Cookie e chá de hortelã Ai, combinação perfeita Ai, deongança perfeita E isso Ai, você pode notification E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL